Expressão máxima de amor? Mãe. Alguns chamam de mamãe, outros super mãe. Também existe aquela mãe coruja, que é super protetora. A mãe antenada, que sabe tudo. A mãe delicada. A durona. A mãe fofa. Tem as novinhas e as senhoras. Senhora? Senhora lembra a avó. Vovó, que é uma pessoa abençoada porque é mãe duas vezes. E, na verdade, abençoados somos todos nós, porque temos uma mãe intercessora. Nesse centenário de Nossa Senhora de Fátima, a WebTV Redentor parabeniza todas vocês, mães.